Ex-Capitão Acadêmica FC Antônio Ximenez reta um contrato com o ciclube 4ª Divisão Ida Iha Austrália. Antônio Ximenez se sente orgulho de que se tentam entrar para o ciclube 4ª Divisão Ida Iha Austrália e pode jogar na barra. Antônio Ximenez sente orgulho de que se tentam entrar O que é o talento? O que é o time de fazer? O que é o time de fazer? Eu sou um grande convivente, porque é o futebol. E nós temos o início do que é o que é. Eu espero que a minha presença contribui para o clube. E eu espero que o futuro, que a minha vontade, a minha prestação, a minha prestação, a minha liga, nós vamos poder dar para a minha família. Nós vamos continuar com o futuro futebol para a minha vida. Nós vamos poder fazer isso. António Xemén se sente triste que o futebol é o Timor-Leste. O que é o órgão competente é o serviço para desenvolver futebol. Ele ajuda a seu nacional em frente ao jogo internacional. Nós vamos para o time de fazer o time de fazer o time de fazer. Quando a minha vida é o evento internacional, nós vamos ter uma dignidade para a minha vida. Nós vamos ter uma dignidade para o mundo do futebol. Nós vamos ter uma vida para o futebol. Nós vamos ter uma liga regularmente para motivar o jovem. Nós vamos ter um serviço para o futebol. Nós vamos competir na liga-liga e o time de fazer. Entretanto, jogador de Sirane B tem um contrato que joga em Austrália. Makanesan Armindo de Almeida, Nelson Viegas, Santiago No Antonio Xeménes. Nenito de Jesus, Jerry Madeira, reportagens desportivas. Makanesan 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 Roduste Nenito de penalty jambesad Makanesan Makanesan